Chega galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui muito feliz pra te dizer que eu encontrei a solução do deck de tubarão E assim, o deck de tubarão lançou, as cartinhas são maneiras, mas ele tá incompleto Porque no OCG tem uma carta que é muito forte e que aqui não lançou e faz toda a diferença pra esse deck Mas vamos lá, deixa eu te explicar o problema pra eu te explicar a solução Essa carta aqui é uma das cartas do deck de tubarão que é muito boa Basicamente, se você já ativou uma spell no jogo, naquele turno, na realidade Você pode dar a special dele da mão ou do grave e ele entra buscando um shark Isso é full combo, tá? O desafio é ativar uma spell Esse que é o complicado, não tem nada que busca isso, não teria Ou sei lá, não tem nada que faz nada muito genial aqui No OCG eles tem, que é essa cartinha aqui, ó A Sevent Taken, isso aqui lança pra gente janeiro, fevereiro, uma coisa assim Já anunciou, tá? Essa carta você ativa, aí você manda um monstro de número 101 a 107 do extra pro grave Pra buscar um monstro que tenha o mesmo level, né? Aqui vai olhar o rank 4, então vai buscar o level 4 E que tenha o mesmo atributo ou tipo No caso a gente vai buscar um level 4 água Que é o nosso Big Jaws aqui E depois a gente ainda coloca uma carta da mão no topo do deck Uma coisa assim, volta uma carta da mão do deck, tá? E aí buscamos o nosso bichão que é full combo E assim, né? Nessa carta não tem E aí? Tem que esperar essa carta lançar pra poder jogar de tubarão? Essa carta a gente sabe que vai ser cara? É uma carta boa? É o único jeito de jogar tubarão? Não, porque aqui o pai resolveu o problema E é claro que existe uma cartinha que funciona E é claro que ninguém lembrou dela E é claro que foi eu que lembrei dela Que é óbvio que é aqui a Small World Tá, e como funciona a Small World nesse deck E a Small World como um todo? Porque de fato é uma carta complicada Então eu vou te explicar aqui mais uma vez como ela funciona Tem um vídeo específico de Small World no canal Você pode procurar Mas vamos lá, eu vou te ensinar aqui como é que funciona Vamos assumir que a gente tem a Small World no nosso deck E eu não tenho um Big Jaws aqui em casa Que é a carta principal, né? Mas eu vou dar uns outros exemplos com cartas desse deck Mas digamos que a gente tem, além da Small World Um Big Jaws aqui na mão Que vai ser esse meu Blue Eyes aqui Digamos que a gente tem outras duas Indy Traps Eu peguei uma Ash aqui Peguei isso agora aqui, tô improvisando Vai, a gente tem duas Indy Traps aqui Ok? E temos também essa cartinha aqui Que é o Tubarão de Armadura Ele é bom no deck, você usa Mas ele é meio que um Brick Você não quer comprar, ele não estarta, não estende Você quer, durante o combo ali, fazer ele acontecer Então, digamos nessa mão aqui Lembrando que o Blue Eyes é o Big Jaws Eu preciso ativar o meu Spell pro Big Jaws entrar E eu quero fazer esse meu Tubarão de Armadura Virar uma carta melhor Ok? Então, o que a gente pode fazer aqui? Deixa eu fazer isso aqui pra ficar melhor Beleza, a gente pode ativar a Small World E aí, como que a Small World funciona A gente, quando ativa O oponente responde Antes de eu fazer qualquer coisa O oponente responde Se a gente tomar uma Ash, beleza Nada acontece aqui Mas ativou O cara não, sem resposta Beleza, vamos resolver a Small World A gente tem que revelar uma carta na nossa mão Tá? Esse boneco é um level 3 Água, peixe 500 por 2.000 Ok? Esses são os 4 características da carta que vão ser importantes Atributo Tipo São 5, aliás, né? Atributo, tipo Digo Atributo, level, tipo Ataque e defesa 5 5 características que são muito importantes pra Small World Então a gente vai olhar essas 5 características Aí, reveleão na mão Daí, eu tenho que revelar uma carta no meu deck Que tenha só um desses Dessas características em comum E nenhuma outra Então, se eu revelar um monstro água Ele não pode ser level 3 Ele não pode ser peixe Ele não pode ter 500 de ataque Ele não pode ter 2.000 Se eu revelar um bicho com 2.000 de defesa Ele não pode ser água Ele não pode ser level 3 Ele não pode ser peixe Ele não pode ter 500 de ataque É esse o ponto Então, na Small World Aqui no nosso exemplo Eu vou ativar Aí, já na resolução Vou revelar isso na minha mão Daí, eu vou lá Olha o meu deck E revelo um monstro Que só tem uma característica em comum No caso aqui, o Gameciel O Gameciel Ele é só água Que é igual Porque ele é level 8 Não é level 3 Ele é água Não é peixe Ele tem 2.000 de ataque Não tem 500 de ataque Ele tem 3.000 de defesa Não tem 2.000 de defesa Ficou claro? Beleza Então aqui, revelei Esse boneco da minha mão Esse boneco do meu deck Daí, eu revelo uma terceira carta Que só tem uma característica em comum Com o segundo Que é o caso aqui do Tubarão Dragonete Ele é só água E não tem nada mais igual Ao Gameciel aqui Então nesse caso Resolvendo aqui Eu vou banir Essas duas cartas Viradas pra baixo Ok? As duas viradas pra baixo E eu pego O Dragonete pra minha mão Certo? Então isso tá banindo A nossa mão aqui Passa a ser isso aqui Né? E a Small World Foi pro cemitério A Small World Ela tem esse problema Ela é um menos 1 Eu tinha 5 cartas na mão Agora eu só tenho 4 Complicado O Tachyon Também é Tá? O Tachyon é o mesmo esquema Então ok E nesse caso Buscando o Dragonete aqui Por exemplo Ele fala que se ele for adicionado Ele pode entrar Special Ok? Então eu posso ativar esse efeito Ele vai entrar Special E a qualquer momento Nesse turno Como eu ativei uma spell Eu posso fazer o Big Jaws Entrar Special E buscar um card Por exemplo Então eu estou combando Então aqui A Small World Vai ser muito boa Sendo assim A nossa decklist Fica mais ou menos assim E eu vou te explicar tudo Tá? Eu coloquei 7 spells nesse deck Além da Small World Nós estamos usando As 3 Red Fusion E esse é o comum Essa carta de fato é boa Ela vai fazer Um level 4 Peixe aqui Água Que é o que você precisa Porque esse deck Basicamente Faz jogadas Disciplina Z Rank 4 Água Então Isso aqui Vai ser bom pra você E nós temos A Small World Também E a Small World Ela consegue fazer Assim Ela não faz milagre Nesse deck Mas ela faz coisas Bastante interessantes Quanto as Hand Traps Aqui Ela vai transformar Tanto a Ashe Quanto o Ogre Em Extender de Água Você através Da Bountiful Princess Aqui Não sei como é que fala O nome disso aqui Através dela Você consegue fazer Virar o Silent Siniro Aqui Que é um Level 4 Água Que é o que você quer Beleza Tá funcionando Esse Veiler Através aqui Da própria Ashe Você consegue fazer Virar uma Beautiful Bountiful Princess Aqui Que é Full Combo Esse bicho aqui É Full Combo E essa bonequinha Vira Full Combo Ok As nossas outras Hand Traps Aqui O Impermanence E o Dominus Impulso Não vão virar nada Não Esse aqui É deck infinito Tá Dinheiro com deck Deck com dinheiro infinito É isso que eu quero dizer É E então Tem Dominus Impulso No main Esse deck Usa Dominus Impulso Muito forte Tem os Mu Charms No extra Inclusive Os Mu Charms Eles tem ponte De Small World Legal aqui também Beleza Então Não Estamos ignorando isso E a gente tá usando Esse Skull Meister Aqui Porque ele É a nossa ponte De Small World Poderia ser o Gamenciel Como eu mostrei Mas eu acho que o Skull Meister Até por ser Hand Trap Mesmo Ele vai ser mais interessante E o que o Skull Meister faz Ele faz os bonecos Level 4 Virar boneco Level 4 Por exemplo Então se a gente tem aqui Um Siniro Que tá Sei lá Mais Não é o Starter Não é um Sonho Não é Full Combo A gente consegue Fazer ele virar um level 4 E esse level 4 Virar um level 4 Que é o Buzzaw Shark Que é Full Combo A gente claro Consegue fazer o caminho oposto Tem múltiplos disso aqui Múltiplos Normal Summon A gente faz o caminho aqui Faz virar o Siniro A gente também pode fazer Virar o Big Jaws Na realidade Então um level 4 Vira o Big Jaws Outra vez Do Skull Meister Que é maneiro E nesse deck Você também consegue fazer um level 5 Virar qualquer level 5 Então por exemplo O Crystal Shark Através de qualquer level 4 Aqui Vai ter que ser O Siniro Nesse caso aqui Consegue virar O Abishark E tal Então tem a Small World Que consegue fazer coisas Bem legais Nesse deck No Side Aqui No Side Então já que eu falei Tô com o padrão Side aqui Que eu tenho usado online O Side Dinheiro Infinito Não tem muito segredo E o Extra dele Também é bem interessante Aqui Você consegue fazer Sapo Nesse deck Você principalmente Vai fazer o Full Armored O que é legal Nesse deck É que você vai fazer Uns Rank Up Então você faz um bicho Toma Hand Trap Põe outro por cima Toma Hand Trap Põe outro por cima É como se fosse Link 1 Né E esse tipo de jogada É bem forte Em Yu-Gi-Oh De modo geral E isso aqui é um brick Que enfim Vou colocar a partida aí E vocês vão ver Como tudo isso aqui Funciona Bora Tá Pegamos aqui O Extra Longre Tá bom Ahn Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa Nossa senhora Cara Se ele tem qualquer Sprite na mão Fica muito ruim Né Deixa eu entender Mano Nossa senhora E se eu der um Ash Aí Ele tem que ter o Sprite Aí o Sprite Entra Vai fazer efeito Eu já perdi Vou ter que deixar E se resolver Meu Deus do céu Eu dou um Ash aqui Ele tem um Sprite Aí ele dá o Sprite Do Ogre Eu perco Cara Eu acho que a única forma De eu ganhar É que se ele não tem Um Sprite na mão Eu dou essa Ash Eu ganho Certo? Se ele tem um Sprite Na mão Eu perco sempre Né Eu dou essa Ash Qualquer Sprite Que ele tiver na mão Eu perco Qualquer um Né Meu Deus do céu Que desespero Mano Eu tenho que estar lendo Alguma coisa errada Alguma conclusão Eu estou Está errada Mas eu deixei passar Sei lá Eu acho que eu deixando passar Tem mais chance De ele fazer coisa errada Ah lá Ó Ele fala efeito aqui Eu dou esse Ogre Ele perdeu Mano Ele perdeu Mano Olha que loucura Meu Deus Ok Tá Pensando Mano Tá Como é que eu quero jogar isso Isso aqui ficou constrangedor Né Essa Ash Vira Nada O Ash Não vira nada A Ash Não vira nada Aqui Mais uma word Cara Agora eu preciso lembrar Mano Mais uma word Eu vou abrir o site Tô nem vendo Ah Eu não lembro Mano Eu vou abrir o site Eu vou abrir o site Tô abrindo Tô abrindo Tô abrindo Ok A Ash A Ash Vira um Extender Level 4 É isso A Ash Vira um Extender Level 4 Ahm Tá Um Extender Level 4 Então eu acho que eu tenho que dar small word E a gente vê se resolve Eu acho que é isso Tem alguma outra coisa que eu quero fazer Deixa eu entender Porque esse bonequinho aqui tá esquisito Não Esse bonequinho Não vira É Vai na Ash É É o que é Nisso aqui Vai virar isso aqui É o que é Tá Aí Isso aqui faz alguma coisa na mesa Se essa carta tá na Adiciona pra sua mão Entra Special Não faz nada Que constrangedor Tá Tá Aí tem um plano Você entra se eu controlar um água É certo Tá Tá normal Ah Eu tenho que dar isso logo Eu tenho que dar isso Então eu acabo ficando loucado O que que me deixa loucado É Isso aqui Me deixa loucado Tá Eu tenho que ativar isso Acabei dando informação a mais pra ele Infelizmente Mas é o que é Tá Aqui Eu caio na situação Que eu vou querer fazer um sapo Eu preciso pensar Mano Mornar nesse sono Tá ok Tá de boa 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 Deixa eu ler esse boneco Tira uma terra E adiciona um boneco Do grave pra mão Se você foi adicionado Cadê Adicionado pra mão Exceto comprando Tá Mas isso é um rank 3 Né Tá Não dá Esquece Tô maluco É Dá pra fazer isso aqui Vamos indo por partes Não sei onde eu vou chegar Não Mas vamos por partes Aham Vamos por partes Vamos por partes Tá bom Deve dar pra gente matar ele Provavelmente mata esse boneco Provavelmente a gente mata esse cara Tô confiante que a gente mata esse cara Não? 25 Vamos ver o que vai rolar aqui É Eu tô confiante que a gente matava ele Tá aí Ganhamos o game 1 Spoiler Tem mais dois jogos aqui Que nós já vamos ver Já vamos ver como é que funciona Esse esquema no side Mas antes eu tenho uma dica Que vai fazer você economizar dinheiro E ainda pode ser sorteado Com muitos prêmios A Liga Yu-Gi-Oh Que tá patrocinando esse vídeo É uma plataforma Que reúne praticamente Todas as lojas de card game E você sem dúvida Vai encontrar tudo o que precisa lá O link tá na descrição E quando você entra Você pode pesquisar a carta Que você quiser E aí você vai ter uma lista ali De todas as lojas que tem Te mostrando do preço mais baixo Até o mais alto Então fica fácil saber Onde você vai comprar E economizar no processo Além disso A cada 100 reais em compras Que você faz ao longo do mês Dentro da plataforma Da Liga Yu-Gi-Oh Te dá direito A chances nos sorteios E quando você usa o cupom BOTATCG Você além de mostrar pra Liga Que a nossa parceria faz sentido Você duplica a sua chance Nos sorteios E nesse mês É tudo isso aqui Que vai ser sorteado Então corre no link da descrição Compre o que você tá precisando Economiza dinheiro Usa o cupom BOTATCG E quem sabe até você não ganha Um bônus aí todo mês Tamo junto Liga Bora continuar com o vídeo Tá Aqui é Going Second Versus 1 Sprite Toma tudo isso aqui Tem jeito E aqui cara Eu acho que faz sentido A gente tirar a Small World A gente não quer comprar a Small World É isso aí Esse alvo da Small World Também Daí Eu suponho Que sai esse Armored Shark Esquisito E eu acho que sai Um Big Jaws Eu acho que sai um Big Jaws E aí a gente tem Todas as Indie Traps Do planeta Dá pra tirar algo daqui Provavelmente dá pra tirar algo daqui Na real Eu acho que a gente Tira a Trap Eu tenho essa sensação Tô maluco? E aí até esse Armored Shark Não parece Horroroso Na real Mas eu vou jogar sim É o que é? Ferro? Bora Ok Tá Eu tenho um Impulso E um Imperme Tá Como é que esse boneco funciona? Ele fez Normal Certo? Tá Uma vez por turno Você pode Ele tá querendo dar um Foolish Né? Você pode mandar um Level 2 Água Blá 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 Aí ele vai mandar E vai fazer a Contínua É porque aí Qual que é o lance desse boneco? Volta ele pra mão E faz Normal Né? De graça Retorna o Monster Control Pra mão Então você pode fazer um Normal Do sapo E aí ele vai querer dar Foolish De novo Esse bicho é constrangedor Vamos entender aqui É mano Esse bicho é constrangedor Velho É Porque eu posso dar Deixar resolver Aí eu posso dar Dominus Impulse Na Spell E eu tenho um Imperme É um sonho Mano Muito esquisito Caso contrário Ele tem um sapo Muito esquisito E eu dou um Imperme O sapo O sapo nega Eu deixei passar Pô mano Esse bicho é assombroso Sério mesmo Esse bicho é muito duro mano Esse bicho é muito duro mano Dupla mão Cetou um card É isso aí Tá 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 Esses dois cards São a mesma carta O que é um pouco triste Você pode fazer Especial Uma dessa carta Tirando duas matérias De mão Você controla Tá Tá Pô Essa música eu suportava Né Você tá vendo É Tá Como que eu tenho que fazer Isso aqui né Isso aqui é duro Eu meio que tenho Que ativar isso aqui Porque senão As coisas não dão certo Lá na frente Mas é o que é Eu já entendi Que eu tenho que fazer Esse bicho Beleza Daí Faz alguma diferença Water Monster Control Blá 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 Não faz diferença É que essa boneca Tira um bonequinho Do meu deck Né Esse card Fora no meu special Tá Tá Vou fazer isso aqui Né Um Delay De solem Né Delay De negar summa Aparentemente Ok Um Cast Beleza Eu tenho Um extender Né Ok Você tira Duas matérias De mão Você controla Meu solo Engerente Aqui Ok E passei Né Tá Beleza Ele tem o sapinho Lá Que não Tá fazendo mais Nada Né O que é Esse sapinho Não faz mais nada Ele vai dar Fullish De um sapo Beleza Esse sapo Não me engana Ah Starter Tá Perdi Eu acho Perdi 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 O blue Blue Sai sarrando Né Será que nem Tanto Na real Não Ele pega um Red Tá Isso aí Ah Ele vai Querer me matar Ele busca Spell Que me mata Não me importa Vai lá Eu não lembro Quanto é que isso Ganha de status Existe um mundo Que isso me mata É Aparentemente Me mata Aparentemente Isso me mata Tá bom Ok 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 Vamos lá Hum O barrier Não é um fim do mundo Né Tanto barrier Quanto deflector São ok É que eu prefiro Deflector Não tenho certeza Cara Esse Veiler Acho que não vira nada Não vira nada O Veiler não vira nada O Veiler Vira isso aqui Certo O Veiler vira As outras coisas que não Né É Cara Eu acho que só O Imperme E a Zogre Eu acho que é o que não vira nada Aí eu pensaria Se eu quero Que eu pôr o deflector Aparentemente Não quero Por causa do tempo Bora A gente começa Hum Eu brinquei Não Eu consigo dar normal De um level 4 E fazer outro Certo E é isso Olha o lendário Skullmeister Nossa Skullmeister Que é horroroso Nessa match A gente não faz nada Nessa match Dá pra dar na spell Do sapo Um pouco Tá Eu acho que isso ainda é full combo Eu acho que isso ainda é full combo Isso aqui não faz nada no grave Né Não Tá É porque isso aqui Agora Tira uma matéria E pega um peixe Do grave Pra mão Isso aqui não vai fazer nada Não Agora Por outro lado Se a gente vai pra cá Esse boneco Não vai fazer nada também Ele pode entrar A gente vai ter ativado uma spell Ele vai entrar special Você pode pegar um Fish Shark Do deck Não Tá Ele é bom É Tá bom Eu acho Que o que eu tô fazendo Vai dar certo Tá Eu acho que isso aqui vai dar certo A gente vai ativar uma spell Agora Eu tenho que dar o sapo Isso precisa resolver O sapo vai pegar um card pra nossa mão Isso pode ser bom Ok A gente ativa spell Tá Aí cara Eu nunca sei por que que passa por isso Eu não sei Ai que deslegante Tá Aprendi por que que passa por isso Porque aí a trap vai fazer o XYZ nela Ok Ah e se eu não entendi Isso aqui entra e pega um peixe Vai pegar o peixe Que entra special Ai pode pegar esse peixe Esse peixe é bom Esse peixe é bom Calma Que é esse peixe Que esse peixe Entra special E pega o level 4 Esse peixe entra E busco o level 4 Que vai entrar Eu tô ganhando uma carta mais independente Certo Tá Eu não sei pra onde eu tô indo Mas vamos indo Aham 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 A gente pega esse peixe Esse peixe vai entrar de graça Tá Ah Uma vez por turno Você pode tirar a matéria E faz um boneco Eu posso fazer um outro sapo Eu acho que eu posso fazer isso aqui Eu acho Porque eu vou tirar a matéria E você tem que tirar duas matérias De mão você controla Eu vou tirar uma dali E uma daqui Ai esse boneco vai entrar Eu acho cara Vamos descobrir Vamos fazer ciência Eu acho que vai dar Vai ficar sobrando Um barra muito shark Aí né Tira uma matéria Faz um sapo Ai esse boneco entra Tirando duas matéria Tirando duas matéria Faz esse boneco É um pop né Sei lá Ok Aí a spell vai equipar em alguém Deve ser que Tá Ok É isso Temos algumas interações Temos uma Temos uma Duas Três Quatro Cinco Quatro Cinco Potenciais cards Dele É Um foolish O foolish Vai jogar o boneco Que vai querer Dar dois special Ok A gente dá ash Certo Certo Ai eu posso dar isso? Quando um efeito é ativado Nossa O cara tomou o lendário Schoolmeister Não entendeu nada Aqui tô Quando ele tomou Schoolmeister Ele não entendeu nada Ele não tá entendendo nada Aqui no que ele tomou Schoolmeister Ele enlouqueceu Ele falou Que? Eu tomei um Schoolmeister? Não, não, não Um Schoolmeister? Não, não, não Tá Ai esse boneco Tá Esse boneco é deselegante Esse boneco vai me comer Dois cards Certo? Vamos entender A menos que eu desse sapo Uma vez por turn Dando esse stand by Blá 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 Você manda um aqua Negativação Se você fizer destroy Então você pode setar Porque supostamente Eu posso negar e setar Entende? Parece coerente Agora esse aqui Eu fico um pouco Mais aberto Para outras coisas Porque se isso resolver Entrar um bonequinho Eu vou ter que gastar Duas cartas Eu tô disposto A dar o sapo Ah, eu posso não setar O monstro Não seta Trigou o sapo Pega um follow Faz alguma diferença aqui? Peguei jals Parece que não faz diferença Peguei qualquer coisa Ok Ah, ele vai querer entrar special Não Aham Tá Que desafiador, hein? Não consigo pensar Três cards aqui Que fazer ele ganhar Quanto eu tenho? Cinco e setecentos É, perdão Cinco Não Cinco Sete e seiscentos Sete e seiscentos Eu tenho Não é muito Mas aqui Tem mais mil e quatrocentos Tá Snatch Snatch Porra T-Control da equipe de monstros Uma vez por turno Corra lá T-Control da equipe de monstros Uma vez por turno Durante a stand-by Porra T-Control da equipe de monstros Porra Chato Esses Natch O que é que Isso aqui Quer trigar? Porque o monstro Foi equipado Tá Aí ele quer Poupar um Water Monster Tá Eu tenho que Ativar isso Pra fazer meu boneco Viver Mas ele vai Poupar o outro, né? Aqui é um pouco Constrangedor Eu tenho que Proteger esse boneco Vai O Toad Aí ele poupa aqui, né? Equipe Tem que Control Nossa Super turno Durante Tá Eu Eu Acho Tá Não Eu achei que eu pudesse Ataxar isso Tá Foi chato Tá É Eu acho que não ganhava dele não Não sei Mas é isso Interessante E tá aí Vencemos então E eu acho de fato Que a Small World É a solução Pra esse deck Pelo menos Antes do Takion E até De repente Depois Porque eu acho Que essa carta Vai ser cara Essa carta já tá Bastante hypada Tá Então Olha no Small World Tem a Small World Na sua coleção Volta e meia Ela me salva E eu tenho certeza Que ela vai salvar você também Tá bom? Espero que você tenha curtido Não se esqueça Deixa um likezinho aí E inscreva-se no canal Pra mais dicas De Small World Inclusive aqui do lado Tá começando pro vídeo Clica nele Maratona os vídeos do canal Eu te vejo lá Obrigado Tamo junto E até mais